Deixa o likezão aí, like não é bumbum, pode dar vontade E ó, quem não deixar o like não vai pegar mestre não, hein E aí galera do canal Chegou a hora, solta o som Tentar pegar aqui o remoto do bandeirão Chegou a hora, solta o som Muito roubado já Fiz ruim de girar aqui, só ganhei caixa Procurar aqui Teve gente aí que ganhou com 9 diamantes Tem um 967 Girar aqui o primeiro Aí cai na skin do pet Ó, aí ganhei de primeira Tá muito roubado não o evento Os outros eu já não vou nem girar Já ganhei mesmo Equipar aqui Tirar esse Chegou a hora, solta o som E é isso aí galera Tá muito difícil ganhar não Chegou a hora, solta o som Chegou a hora, solta o som Chegou a hora, solta o som Valeu galera Deixa o like aí Se inscreve no canal Tamo junto Falou